Poliartrite é um nome que se dá a qualquer tipo de artrite que assumete cinco ou mais articulações do paciente. A doença é, em geral, consequência de uma doença autoimune, como a artrite reumatoide, febre reumática, lupus eritematoso, osteoartrite e outras, mas também pode ser causada por vírus ou bactérias. Essa doença é caracterizada pela inflamação de cinco ou mais articulações. O pescoço, os ombros, os cotovelos, mãos, quadris, pés e joelhos são as regiões mais afetadas. O paciente sente muita dor e pode apresentar inchaço, calor, rubor e até limitação ou incapacidade de movimento nas regiões atingidas. É fundamental que o médico seja rapidamente consultado, ao menor sinal de dor, pois quanto mais cedo começar a tratar, mais rápido aparecerá o resultado. O tratamento é individualizado. Além de medicamentos, utilizar-se recursos fisioterápicos. É preciso repousar e utilizar bolsa de água quente ou gelo, dependendo do caso. O sobrepeso é um grande inimigo da poliartrite. A poliartrite crônica é normalmente causada por artrite idiopática juvenil em crianças e a poliartralgia crônica é frequentemente causada por osteoartrite e artrite reumatoide em adultos. A artrite poliarticular aguda normalmente é resultado de infecção. Gota ou recorrência de doença inflamatória sistêmica. Qual a diferença entre artrite e poliartrite? Assim sendo, enquanto a artrite consiste em uma inflamação das articulações, a artrose provoca a degeneração das mesmas. Além disso, é possível classificar a artrose como um dos tipos de artrite, já que a doença também se caracteriza pela inflamação das articulações. Antes de desgastá-las, esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.